Boa tarde, fiel. Boa tarde. Estou um atrasado aqui que eu esperei. Não teve novidade nenhuma no Parque São Jorge. Então vamos soltar agora o vídeo. E assim que sair a reunião lá, a gente traz a informação para vocês. Legal? Bom, o seguinte. O Corinthians hoje terá uma reunião séria. Cássio pediu uma reunião com a diretoria do clube. E aí, nesse vácuo, vai Gil e mais dois jogadores que eu não sei quem são ainda. A reunião já está depois do treino. Mas enquanto você se inscreve aí no canal, vai lá no sininho de notificações. Clique em todos e deixe seu like aí rapidinho e seu comentário. Eu vou para o meu protesto pedindo raça a esse time. É isso aí. Que saudade. Bom, como é de conhecimento de todos, ontem na live do Sereto e na live do nosso canal, um abraço para o Sereto. Obrigado pela oportunidade. Assim como o Marco Belo. Soubemos que o goleiro Cássio pediu uma reunião para hoje com a direção do clube. Vai rolar hoje à tarde essa reunião. E aí o Jô, um abraço aí para o Jô. Obrigado pelas informações também. Trouxe que era Cássio, Gil e mais dois. Que o Gil entrou no vácuo. O Gil tirou todas as fotos do Instagram do Corinthians e tal. Eu acho que o Gil está de saída. E o Cássio? Se ele voou pelo que a esposa dele falou, ele está fora do Corinthians. Tudo isso poderia ter sido evitado se lá atrás, no dia 9 de dezembro, isso não tivesse ocorrido. Boa noite a todos. Estamos informando que na terça-feira da próxima semana faremos uma coletiva com todos os órgãos de imprensa. O horário depois a Jô e o Olavo passam certinho a vocês. E também estamos informando a todos a permanência do treinador Silvinho para a próxima temporada de 2022. Continuará conosco. E os outros assuntos do futebol. A gente, eu e o Alessandro, estaremos nessa coletiva na terça-feira. Responderemos a todos vocês todos os assuntos relativos ao departamento de futebol. É isso. Porque se ele tivesse demitido o Silvinho, naquele dia, tivesse contratado um treinador em dezembro, teria tido pré-temporada esse time. E o treinador já teria, na pré-temporada, diagnosticado esse serve, esse não serve, esse dá para ver o esquema de jogo, esse não dá. Esse dá para recuperar, esse não. Não recuperar o time em jogos oficiais. Se fez um planejamento, né, Roberto de Andrade, com um treinador sumariamente já demitido, só não era oficial, né, mas moralmente demitido, porque se sabia que não ia aguentar a pressão, qualquer derrota ele cairia. Para o ególatra do Roberto de Andrade, não demonstrar força, o Corinthians assegurou. Bom, as coisas foram acontecendo. Jogadores nunca treinaram com o Silvinho, era uma baba, era uma festa, era uma farra. Parecia brincar de queima, de queimada. Chega o Victor Pedro e começa a trabalhar, surge informações que o treinador aí, não é nada disso, treinador que trabalha sério. E ontem veio uma nota, os jogadores estão habituados, a carga de treinamentos, o goleiro que não sei o que lá, que tá muito pesado, blá, blá, blá. Tão pesado, o que eu fazia? Eu fico tentando entender o que esses caras querem. Gil não corre, Gil sobe uma lâmina, corta o pé, se ele pular. Não passa pela lâmina. O Cássio tá muito fora de forma, apesar de não ter comprometido o treinador. Ok? Apesar de achar que é uma coisa, uma coisa, uma coisa, outra coisa. Mas o Corinthians vai ter prejuízo, sim, né? Mas, Dominique, olha, é muito triste você ver um Corinthians não ser Corinthians. O Corinthians não dar um carrinho, não dividir uma bola, não brigar pela vitória. Aí perdeu o Aweys, que veio aqui no Brasil excursionar, perdeu da Inter de Limeira, perdeu da Portuguesa Santista, ou da Portuguesinha, perdeu da Portuguesa Santista e perdeu do time Caissá. Para aí, eu esqueci o nome agora. Pô, gente. Com todo o respeito à Portuguesa, com todo o respeito ao Aldax, com todo o respeito à Inter, mas, mano, é time de segunda divisão do futebol paulista, gente. A ponte ganha dos caras. O time que nós perdemos tomou sete de um time que o Paulista ficou quatro. São melhores que nós o time dos Forcos? Não. Só são organizados. Né? Mas vale a pena lembrar isso. E o Corinthians tem tudo para avançar na Libertadores. Tem que jogar bola, primeiramente. O Boca ficou soterrado, então tem que aproveitar e ganhar agora. O Corinthians tem que acordar para a vida. E não adianta só mandar o jogador embora, não, viu, gente? Tem dirigente ali, tem que ir embora também, viu? Não está fazendo nada. Aí não dá também. Tem que limpar o departamento de futebol. Começar a parar com a quantidade de jogador de graça. Ah, eu dei porque, olha, economizei um ano de salário. Então por que não liberou o cara três anos antes? Com a impressão do jogador? Ah, dois pesos, duas medidas? Três anos você economiza muito mais que um, né? Bom, jogadores como o Jô, o Fábio Santos, dificilmente terão espaço no Corinthians. Se o Vitor Pereira cumprirá o que ele havia dito segundo e chegou o Timão. No estufando da Arena passada. Não, o Marcos, que sempre tinha um debate aí com o pessoal no grupo. Bom, vamos lá. A reunião é hoje. Dependendo do resultado dessa conversa, os jogadores já serão colocados à disposição ou terão, né? A sua cabeça... Brincadeira, viu? Bom, vamos lá. O Corinthians... Vários aniversários hoje são isso. Tá legal. E o Corinthians, quando eu estava falando para vocês, precisa muito disso. Vamos lutar para isso. Vamos lutar pelo Corinthians, vamos brigar pelo Corinthians, vamos manifestar-se sim. Ameaçar, não. Eu sou contra a ameaça. E o Gaviões, afinal, não tem nada a ver com a ameaça. Cada um com cada um tem cinco deles, um diferente do outro. Não está nem associado ao Gaviões, é. Então, assim, quem ameaçou tem que pagar pelo crime que cometeu. Agora, o Gaviões ameaçou. O Gaviões foi lá ter uma reunião civilizada, entrou pela porta da frente, agradecendo, está agradecendo na saída. Mas deixaram bem claro que a paciência acabou. Uns jogadores levaram isso como uma... uma agro... 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 cultura. Eu já disse o seguinte, olha... É mais prático. Mas se o Corinthians hoje tiver o Tampic cheio, 10, 20 dias de gasolina, vai ir... voltar... vai em algum lugar. Passou de 10 quilômetros, esse time não corre mais. 10 quilômetros para ir e voltar. Correndo, faz três vezes esse time vai. Na quarta, ou ele fica ou ele vai. Acabou. Isso é o jogo. Tanto a Ana Cláudia falar qualquer coisa, Ana Cláudia, veja o comportamento do seu marido. E precisa ser visto, né? Corinthians deve fazer mudanças. Vítor Pedeira falou que só joga quem estiver bem fisicamente. Sendo assim, volta a falar, os veteranos rodaram no Corinthians. É um time velho que não dá reposição. É um time que precisa ser muito bem trabalhado nas costas. para que ele cresça, sabe? Chegar, tirar o Fabio Cari... Desculpe, tirar o... tirar os jogadores, sabe? Afastar os jogadores para que esse time jogue bola? Se for, fazer o quê? Mas tem que ser feito alguma coisa. Cabe ao Vítor Pereira agora decidir qual jogador irá treinar com ele. A minha opinião é essa. Simples. Mas quero saber a sua. Então, gente, esse é o Corinthians para hoje. Hoje à tarde tem reunião. Quando acabar a reunião, eu vou ficar sabendo o que rolou. Vai para o meu timão. Assim que você possa... a informação. Vamos ver como é? e deixa o seu link, deixa o seu like, deixa... sabe? Próximo do canal, próximo do... do Discord, a gente já leva. Obrigado. Obrigado mesmo, viu, Helio? Obrigado. Muito obrigado a todos. Tamo junto. E vai, Corinthians. Esqueci de novamente encerrar. E, galera, se inscrevam no canal. 4h30 tem live. Tem live hoje. Durante a live, nós vamos ficar ligando para um monte de gente aqui para saber se já tem informações pontuais do Corinthians. E estaremos na live, hein? É incrível. Mas eles tentam. É isso, Fiel. Difícil. Eu queria falar com ânimo, com alegria e tal, mas não dá. Estou muito... Cara, acho que a torcida do Corinthians está assim, camisbaixa. com esse momento que vive o clube. Um momento fabricado pela inconstância, pela irresponsabilidade do senhor Roberto de Andrade. Não dá mais para aceitar. Queremos o Corinthians de volta. Eu mesmo, cara. Eu não lembrei essa noite, cara, pensando nessa situação do Corinthians. Eu não... Devolva o timão para o povão, por favor. Triste, né? Eu acho que está bem. E aí... Obrigado.